Olá, minha gente linda! Tudo bem com vocês? Espero bem que sim. Antes de mais, estou aqui hoje para vos desejar um santo e feliz Natal, cheio de muita saúde para vocês todos, que tenham um Natal com muita paz, apesar desta guerra toda do mundo, e por isso eu quero desejar um feliz Natal, cheio de muita saúde, um santo, um bom ano novo, com muita felicidade, muita saúde, e que vocês comecem um ano novo com o pé direito, cheio de alegrias, e que consigam concretizar os vossos objetivos, por isso eu estou aqui para vos agradecer do fundo do meu coração, todo o bem que vocês têm feito por mim, todos os subscritores que me têm acompanhado e os que estão sempre a se inscrever novos, muito obrigada a todos, e por isso, desejo-vos umas festas felizes, com muita saúde, com muitas prendinhas, e acima de tudo, com muita paz no mundo, não é? Por isso, olhem, é para aí esta mensagem que eu estou aqui para vos transmitir. Obrigada a todos, do fundo do meu coração, por estarem sempre aí comigo, comigo, por isso, muita, muita, muita saúde, muita alegria, e muita paz no mundo, e para vocês todos, beijinhos e um feliz Natal! Tchau! Agora vamos gravar um videozinho para vocês verem, para vocês verem umas coisinhas que andam a fazer. Estão a ver aqui esta floreira destes catos. Parece estar tudo bem, não parece? Mas olhem, este cato aqui está podre. Este cato está todo podre. Olhem para aqui. Olhem. Estão a ver aqui, olha. Não sei se isto dá para aproveitar ou não. Não sei. Não sei. Este aqui está bom, este também, mas este aqui não sei como é que ele está. Vamos ver. Vou pô-lo ali. E este aqui? Este aqui está podre. Estão a ver aqui, olha. Este já não... Este já não há nada a fazer, olha. Está tudo podre. Pois é. Agora vamos desmanchar esta floreira. Vou refazê-la de novo e vou plantar estes meninos que eu comprei aqui. Estão a ver? E... Aquele vou deixá-lo na mesma num base com um substrato seco, mas em princípio não deve dar nada. Mas pronto, já vou tentar e vou ver o que é que sai daqui. Então, já tirei os catos. Agora vou tirar aqui um bocado de substrato para acrescentar aqui substrato novo aqui nesta floreira. Porque está aqui cheio de raiz. E eu vou tirar aqui um bocado deste substrato velho. Isto não é tudo bonito, não. Isto também é que um teste aqui coisas tristes. Tirar aqui um bocado de substrato deste. Está muito cheio de água. E vocês sabem que os catos não gostam de água. Os catos. Agora vai ficar assim. Agora vou acrescentar aqui substrato novo. E vou plantar aqueles meninos. Porque... Porque... Vão a ver? Este catos aqui maiorzinho. Eu não o tirei. Deixei-o ficar na mesma. Deixei-o ficar aqui assim. Porque ele está muito bem enraizado. E está muito bem. E então agora só... Agora só vou replantar... Vou replantar estes meninos que estavam aqui na mesma. Vou replantá-los todos. Este aqui. E... Estão a ver? Porque os catos... Os catos já... É assim. Eles não toleram... O substrato encharcado. Isso é escozadinho. Isso eles não toleram. Agora. Para tirar este menino daqui. Fazer assim. Tirar aqui... A terra que vem. Que eu não gosto da terra que vem. Como vocês sabem. Vão a ver como ele está aqui com umas ótimas raízes. Agora pegar nele assim com cuidado que é para me picar. Está-lo aqui. E... Agora tem aqui outro menino. Eu vou fazer exatamente o mesmo para tirar daqui do vaso. Estão a ver? Estão a ver? É assim que eu faço. Este tem uma ótima raiz. Mas eu vou soltá-lo. Soltá-lo a raiz para ele aderir melhor à terra. Então vou soltá-lo aqui assim. Por aqui assim. Bem aqui assim. Agora este menino aqui. Este menino. Pelos bichos dá... Dá uma flor muito linda branca. Olhem como é que ele estava aqui. Cheio de musgo. Uma raiz muito fraquinha. Mas pronto. Vamos pô-lo aqui. Tem uns belos uns picos. Não é? Para quem não gosta de picos. Há pessoas que não gostam de picos. Prontos. Cá estão os meninos plantados aqui assim. E a floreira já ficou bonita. Estão a ver como a floreira já ficou aqui bonita. Bem bonita. Aqui com estas novos. Este aqui acho que dá uma flor branca. Muito bonita. Ao menos aqui no papel. Era este aqui. Está aqui uma flor branca muito linda. É de coleção. Vamos a ver. E agora tem estes aqui. E este grande. Que eu nem sequer lhe toquei. E ficou assim esta floreira. Então. Tinha aqui este base de cato amendoim. Com bastantes problemas. Podre e com chonilha. E isso tudo. E então. Eu estive a tirá-la as hastes todas. E agora estou aqui a colocar nesta bacia. A replantá-lo todo aqui. E vou. E vou. Continuar a espetar estes. Codinhos todos. Aqui nesta bacia. Até encher. A bacia toda de. De pontinhas. Que isto. Pois. Vai enfilhar. E vai ficar novamente. Aí um base lindo. Porque os meus catos amendoim. Estão todos a ficar estragados. Não sei porquê. Deve ser a falta de os mudar. Ou qualquer coisa assim. E então. Vamos então replantar isto tudo. Porque o cato amendoim. Eu não sei o que é que lhe deu. Ele começou a ficar. Parece como com chonilha de carcaça. Daquelas com chonilhas amarelas. E. E eu então decidi. Mudá-lo todo. Replantar aqui. O que coube é nesta. Nesta bacia. Para depois. Ele. Voltar novamente. A ficar aí. Lindo e. Porque ele já nem dava flor. Nem nada. O ano passado. Deu pouquinhas flores. E eu era assim. Está-se a passar alguma coisa com ele. E então. Eu estive a verificar. E realmente. Ele estava cheio de conchonilha. E vocês sabem. Que se tiver conchonilha. A planta acaba por. Morrer. E então. Eu decidi. Mudar o máximo que puder. Para aqui. Para esta bacia. Para ele. Para ver se. Continua aí. A produzir. Se não vou ficar sem cato amendoim. Eu já tive uns vasos. Estão lindos. Cheinhos de flores. E eu não queria perder. Não é? E então. Olha. Isto por acaso. Nem pica grande coisa. Porque. Ele estava mesmo. Em mau estado. Mesmo. A precisar. A pedir socorro. Como se costuma dizer. Olha. Está assim. Mole. Cheio de conchonilhas. Estão a ver aqui. Vim como ele estava aqui. Isto é tudo conchonilha. E ele está assim. Molzito. Eu agora vou cortar por aqui. Mas ele está. Ele está muito. Muito molzito. Nem vale a pena. Parece meio podre. Vou espetar aqui assim. Vou por aqui assim. Estas pontinhas. E vai ficar assim. E já está aqui. A bacia cheia. E vou ter que fazer isso. A três bases. Que tenho de cá. De amendoim. Estão a ver aqui. O que eu digo. Este aqui. Este castanho. Que se vê. Este castanho. Que se vê aqui. Ou é ferrujo. Ou é conchonilha de carcaça. Mas eu penso que é. Conchonilha de carcaça. E isto acaba por matá-lo todo. E então pronto. Já estive aqui a cortar. E a espetar aqui assim. E ficou aqui muito bem. Vêem como ficou aqui. Está aqui assim muito bem. Agora. Vou pousá-lo ali num citinho. Onde lhe dê bastante sol. Nem lhe vou colocar água. Para ver se ele enraiza um pouco. Para ver se ele volta a florir. E encher o vaso. Para ver se temos uns bons resultados. Porque este vaso aqui. Isto conforme estava. Primeiro estava o substrato. Super encharcado. E isto está tudo. Olha. Molo. Olha. Olha como isto está molo. Vão a ver aqui. Está tudo estragado. Isto vai tudo para o lixo. Vale a pena estar a aproveitar isso. E então eu tenho três vasos assim. Vou refazê-los. Para ver se consigo. Novamente ficar aí com os vasos lindos. De cato amendoim. E é assim minha gente. Não é só coisas lindas. Não. Minha gente linda. Ficamos por aqui. Mais uma vez. Desejo-vos um feliz Natal. Com muita saúde. Muita paz. Tudo bom. Beijinhos. Agradeço de coração a todos os subscritores. A todas as pessoas que me seguem. Muito obrigado. Um santo e feliz Natal para todos. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ficai com Deus. Muita saúde. Feliz Natal. Tchau, tchau.